A deputada federal e candidata a senadora Fátima Bezerra esteve fazendo campanha na região do Celidó e Carnaval dos Jantas foi a primeira cidade escolhida Ao lado da vice-prefeita Nana Medeiros e comitiva que lhe apoiam Fátima desfilou pelas ruas da cidade Aqui está a senadora da homestidade, da simplicidade Aqui está a Fátima Bezerra, a louca da unha dos Jantas Aqui está a senadora do Cervante, a senadora da Constituição Aqui está a senadora dos últimos escalares Esse povo aqui é grato, grato pela deputada que trouxe para o Conselho Luterado em nosso município um carro zero quilômetro e aqui em Marmelho A deputada que botou emendas, que construiu e cobriu a quadra dos fortes do povoado Evo Agradecer ao povo de Carnaúba, meu Deus, que me recebeu com tanto carinho Cada casa por onde a gente passava, cada calçada As pessoas, as crianças, os jovens, os homens e mulheres me acenando e um aceno onde eu vejo a esperança cada vez mais renovada e a confiança na nossa vitória do dia 5 de outubro Em seguida, Fátima esteve na cidade de Parelhas ao lado do prefeito Francisco e militantes do PT Logo após, foi a vez da cidade de Jardim do Ceridó receber a comitiva de Fátima Bezerra Ao lado do prefeito, o padre Josimar Dantas Zeca Melo e do vereador Joacir Costa Fátima falou de suas ações como parlamentar Em Acari, o grupo da oposição fez carriata Depois realizou uma palestra A agenda finalizou na cidade de Cruzeta E a candidata foi surpreendida pela multidão que mesmo com a hora avançada, foram às ruas Fátima Bezerra! Fátima Bezerra! Fátima Bezerra! E é assim, senadora, que nós construímos política Nós não agredimos ninguém Nós não respondemos à bacharia Porque nós não agredimos que a falta de proposta possa construir qualquer coisa E é acreditando nisso que eu declaro Meu voto é da senhora e não tem que entender Mas a resposta que está dando é o povo de Cruzeta Que plena 11 horas da noite numa terça-feira E aqui está o povo O povo que acredita em Nena O povo que acredita em Fátima, senadora Que vai trazer desenvolvimento Não só para o município de Cruzeta Mas também irá trazer desenvolvimento para o Rio Grande do Norte Fui alvo, senadora E sou alvo de várias acusações infundadas Mas eu tinha dito ao povo Que hoje aqui nesse palanque Eu iria fazer um desabafo Em respeito ao falecimento de uma pessoa que teve em Cruzeta hoje Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio Em resposta a todas as acusações que eu recebi Em nome de vocês Eu gostaria de deixar para outra oportunidade E queria pedir um minuto de silêncio Obrigado Mas eu quero que a senhora assuma o compromisso aqui Não é, tu, Nena Eu tenho um dia e hora marcada De sair daquela prefeitura Mas como cidadão cruzetense Tenho a minha família firmada aqui com residência Já tenho um filho casado Com uma filha dessa terra Já tenho uma netinha cruzetense de fato e de direito E nós vamos continuar aqui Essa população pobre vai continuar sim aqui E vai precisar da sua ajuda Para a gente poder fazer o saneamento básico do nosso município Mas eu vou dizer o seguinte Eu escutei Nena aqui falando atentamente Nena é um homem que, assim como eu, é movido por sonhos É movido por ideal Nena não é perfeito de Cruzeta por verdade não Nena é perfeito de Cruzeta por favor É movido pelo desejo que ele tem de trabalhar por esta terra Que ele adotou como um dele E que também foi adotado exatamente por esta terra Porque quando nós nos conhecemos Como ele aqui mencionou Ele quando bateu as portas do meu gabinete Não foi para pedir absolutamente nada de pessoal para ele Ele foi me procurar Para que eu, enquanto deputada federal Ou se parceira Fizesse parcerias com a prefeitura Para melhorar a vida do povo da sua cidade E tem uma coisa Que o Rio Grande do Norte nunca me chamou Foi de deputada preguiçosa Ou missa Ou de deputada O tempo vivo É na base do trabalho É na base do prego batido Na ponta de água Nena aqui me apresentou Uma Novas reivindicações E mais uma vez Eu quero parabenizá-lo Pela visão que ele tem Enquanto gestor Ele colocou hoje aqui para mim Sem dúvida nenhuma Um problema que precisa de solução E certamente É um dos problemas mais desafiadores da cidade E ele foi extremamente Inteligente Ele foi extremamente convincente Aliás, quando ele disse Que por mais que a prefeitura queira Ele não tem como jamais A luz do orçamento que a prefeitura tem Nossa primeira dama Resolver o problema que eu falo Que é o problema do saneamento E ele sabe Que apesar do saneamento Ser uma obra Que fica debaixo da terra Mas é uma das obras Mais importantes Para a saúde do nosso povo E para coordenar O funcionamento da cidade Meu prefeito Com a legitimidade De quem já tem ajudado A sua cidade Com a legitimidade De quem enquanto deputada Já tem feito muito Pelo Cilindor Pela sua cidade E pelo Rio Grande do Norte Pode anotar aí Eu estou inclusive Com a Câmara Municipal aqui E o mais importante Eu estou aqui Com o povo Como testemunha Pode anotar Pode anotar E vocês Vão me fazer Senadora Da república Assim como vocês Vão eleger de novo Dilma Rousseff Presidente da república E eu vou Com esse prefeito Bater as portas Lá em Brasília Da Funasa Do Ministério da Integração Nacional Do Ministério das Cidades Para se Deus quiser A gente conseguir Os alunos E você Realiza ação Muito bem